Um grebe bom Tá, tem um peixe bom Com certeza Agora eu vou começar a chamar de chave unida por causa do reino unido, só de zoeira Chave Elizabeth Estou na melhor rei da minha vida Esse foi o grebe mais cagado da minha vida Aí tu fala isso e a gente consegue 18 O que é que tem que fazer? Não sempre que demora pra tu ir lá da caverna pra porta É porque eu não sou Cara, se eu pudesse fazer speed glitch daqui ia ajudar muito A gente tem que treinar movement E um uso específico Caramba, tô na robo pra caramba Eu lembro dos meus grab Antigamente Mano, mó ruim Aí ontem eu fui tentar pegar o meu PIB Aí que eu percebi que eu melhorei muito meus grabs Ontem tu, o que? Ontem eu fui tentar pegar o meu PIB Ontem eu fui tentar pegar o meu PIB Da história No 2 do book 1 No book 2 Eu percebi que eu melhorei muito meus grabs Agora, pô Acabei isso Yes! Ah velho, nem ia ser subir um mesmo Tá chorando por quê Sei lá Quase sem um Mas um também é um Pra começar agora Caraca Tô bem Tô no PC bom Tá, você fica com o martelo Eu vou usar o redpoint 45 45 Eu vendi pra usar a chave branca Como que tu vende usar a chave branca, velho? É porque É porque tipo, tu tava Tava praticamente na frente Ah É que geralmente isso é no começo da porta É porque Que merda, eu tô atrasada 27 27 GG O que aconteceu aqui agora? Eita Sabe o que significa, né? O que que deu pra eu Que agora eu tô caindo no chão, velho? Cagado demais Então, velho, então O que que... O que que deu pra eu ficar caindo assim De cabeça no chão? Tá vendo? Isso Tô no speed glitch poderoso aqui Tô no speed glitch poderoso aqui É o melhor o speed glitch da minha vida Também Isso Que preso, velho Como assim, o que preso no telhado? Nossa, igual Bota pra cá também Dá o speed glitch por quê? Dá o speed glitch por quê? Dá o speed glitch por quê? Dá o pedrinha Que isso? Olha o pedrinha Eu tenho que caçar o meu telhado aqui Tá merda É o meu melhor pace do universo Calma aí, calma aí, calma aí Então continua, continua Fim Ui, rapim Não sabe o nível de vender Que eu tive agora Eu tava indo pegar a ranch Só que eu tava com a tábua Aí tinha um íconezinho lá da tábua Dizendo tábua Eu ia clicar na ranch Eu cliquei no ícone da tábua Fiquei segurando, tentando pegar a ranch Tábua Vai tu favor, 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 favor Tchau Foi Eu nunca vendi esse grab Que grab Xintor Poxa, alguém entrou Uma cota entrou Tá, essa aqui tem que ser a ropa Mocoto, por favor, não sai da partida Sama com o que você já era Vai, 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 vai Caraca O cinco! É assim embora Caraca 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 Amei esse grab da minha Esse meu grab da Plink Caraca 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 Face é bom Ai Bora, 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 bora Caraca 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 Entrega! 44! Entendeu? A gente vai até... Isso já é sub-pig, né? Sim, tô nem aí, mas a gente vai conseguir tempo melhor. Aqui, tu entendeu? Agora 29. Eu vim de... Crowbar. Eu odeio os Crowbar, não conheço ninguém que gosta de Crowbar. Tá, não vendi. 28!